. . . . . . Então, vou fazer um teste aqui, ó Vamos ver se ele funciona Vou fazer só um teste, assim, ó Uau! Ele funciona mesmo! Ted, sai desse Instagram e vai gravar! Vai gravar, Ted! Vai embora! Cê já viram um quindim comendo uma tapioca? Sou eu! Tchau! 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 Só uma dúvida Vocês estão ficando LOL? Esse aqui é um meme novo que eu inventei E que vai pegar, inclusive Pode usar, que é pra facilitar meu trabalho Que é pra pegar mesmo, vai usando ele Porque o negócio é falar que pegou antes de pegar Tipo os funkeiros quando lançam a música E vai falar, é mais uma que vai estourar, hein? Ou, é hit, hein, fio? E aí, se não pegar, não pegou Mas, é, entendeu? Boa tarde pra todo mundo Hoje eu vim aqui contar uma história de superação Eu acho que todo mundo conhece o Muka E sabe que ele tem pouco tempo de vida O Muka, ele tá velho E tá na hora de você ajudar ele Quer saber como? Acompanha O Muka, apesar da idade dele Ele foi convidado pelo Sport TV Pra ir até a Rússia assistir a final da Copa Só que pra isso ele tem que ganhar uma competição E como que ele ganha? Vocês tem que ir até o perfil da Sport TV Abrir qualquer publicação E flodar de hashtag Sou o Muka na Copa E eu tô fazendo isso por ele Porque eu sei que pode ser Uma das últimas felicidades do Muka Sabe? A velhice, gente Ela chega e não tem como a gente controlar A velhice é ingrata Então, se você não ajudar Você pode ficar com peso na consciência Leva esse menino pra Copa Tadinho Menino não, né? Pai Vai com Deus Cês tão ficando LOL Vai 3, 2, 1 Nossa senhora Eu nem sei Tá bom Tá aqui, ó Tá vendo? Então vai Cês tão ficando LOL Eu não consigo parar de pensar em você Brasil e México amanhã Não consigo parar Só quero te amar O nosso amor não vai ter final De lua até Paris Eu vou te adorar